Oi, eu sou a Vestidos, é mais um vídeo meu e galera, dessa vez trazendo pra vocês mais um vídeo e mano, dessa vez trazendo aqui no canal a atualização aqui da One Piece WG, velho, chegamos aqui na versão 0.6, que veio ensinando uma coisa que eu tava sentindo muita falta nessa addon, mano, que vocês vão ver. Mas bom, se você quer mesmo ver isso que veio de novo na addon, deixa seu like se inscreve no canal se não for inscrito, pra gente chegar em 100 mil inscritos. Escolta com a ajuda de todos vocês que estão assistindo, se você já é inscrito, maninho, compartilha o vídeo aí pra algum amigo seu, pra ele não tá perdendo as atualizações e as addons novas que saem aqui pro MCPE também. Tem muita novidade legal chegando aqui pra gente, então se inscreve no canal e deixa o like no vídeo. Vamos pro vídeo. Mano, como eu gosto de tá mostrando pra vocês, bora pegar aqui nossa raça e tudo que a gente tem que escolher, né, velho? E vocês disseram aí no último vídeo dessa addon que essa raça aqui é anão, mano. Eu, eu, sério, eu não fazia ideia, mas então tá bom, vocês disseram, mano, perfeito, muito obrigado a quem comentou e bora lá. A gente tem aqui raça humana, vamos selecionar aqui homem e também temos aqui algumas profissões, né, mano. Nós temos o nada, arqueólogo, buide, que no caso é consultor de navios, chefe, doutor e também navegador, né, mano. Eu quero tá vendo aqui porque o criador dado, ele clicou em Null e ele ganhou uma coisa. Eu quero ver se a gente também ganha essa coisa se a gente clicar em Null. Então bora tá vendo aqui. Vou selecionar aqui Pirata também e... É, é, não, não ganhei nada, acho que eu confundi. Acho que era pra mim ter que clicar em Null no Pirata, mas tá bom também, tem problema não, galera. Tá, selecionei aqui e já passei pro Criativo também, mano. É o seguinte, o que eu queria mostrar pra vocês é que tem algum daquês ali que eu acho que eu confundi que dá um navio. Mas aqui no caso seria esse navio aqui, ó, esse barco pirata, velho. Mas bora botar ele aqui. Deixa eu tentar colocar ele na água. É, acho que pra pôr ele na água é mó difícil, né, mano. Vamos pôr ele aqui na... Vamos pôr ele aqui mesmo. Aí a gente navega ele qualquer coisa. Mas eu queria mostrar pra vocês um navio, mano, que ficou muito bonito, cara. Olha só esse navio. Cara, que sensacional, velho. Pra navegar aqui no mundo de... No seu mundo do Minecraft, aí nessa historinha de One Piece, mano. Aqui deve ser muito da hora. Olha só, a gente consegue navegar aqui tranquilão. E aqui, a gente põe ele na terra, né, perto da água aí. E move ele pra água, velho. Aí prontinho. Aqui na água ele move muito mais rápido, cara. Aí sim, mano. Só que eu coloquei no lugar muito ruim, mano. O navio é bem grande. Aqui, fazer umas manobras assim. E, mano, só bora. Só bora. Isso aí, família. Essa aqui é a minha tripulação de um homem só. Só que é bem ruizinho de estar vendo, né, velho. É bem chatinho de estar vendo. Deixa eu ver. Eu tenho que sentar aqui no volante pra mim estar controlando ele? Ou eu posso sentar mais na frente? Deixa eu ver aqui. Eu sei que tem como sentar. Aqui, ó. É que, se eu não me engano, não tem como sentar aqui, não tem? Em algum lugar? Eu sei que tem mais. É. Não. Aparentemente, só aqui mesmo, velho. Ah, vambora, gente. É isso aí, ó. É isso aí. Vambora. Perna pra quem tem, mano. Quem precisa de ver o caminho que a gente tá indo, né, velho. Mas, enfim, mano. Eu curti demais o navio aqui. O design dele tá muito bonitinho. Eu só acho que podia tirar essa pilastra aqui, ó. Essa pilastra aqui atrapalha a gente ver pelo menos na segunda pessoa, mano. Se a gente conseguir ver nessa visão aqui, sem essa pilastra aqui já vai ser bom, tá ligado? Que aí a gente vai ter uma visão melhor do que tá na nossa frente. Mas, velho, fora esse problema que, no caso, é a visão, tá ótimo, mano. O navio, ele é muito bonito. Muito bem texturizado. Bem bonitinho mesmo, mano. Eu gostei da moda do navio. Mas, bora mostrar aqui outras coisas que tem na addon também, velho. Que eu achei muito interessante. E que eu vi só em uma addon até hoje. Essa aqui é a segunda addon que eu vejo isso. Que, no caso, tem a ver aqui com os piratas e as akumanomias. Exatamente, mano. A gente consegue aqui, tá dropando uma akumanomi pra um pirata. Então, bora aqui dropar uma mera mera numi pra ele. Aí, ele já comeu ela, velho. E a gente não comeu... Você tá de sacanagem, né, mano? Não, merece ficar aí também. Depois dessa, eu ia botar você pra tretar com esse cara aqui, mano. Beleza, velho. E a gente tem como entregar aqui a Mago Mago também pra ele. Ou! Nossa senhora, mas esses piratas é mole, mano. Pronto, ele comeu. Ele não comeu? Você não quer? Não quer ela? Mano, mó fruta boa. Também não vai ter também, não. Vai, ele comeu. Ih, olha lá. Vai. Ih, pô. Ah, não. Tá aqui. Ah, meu Deus. Será que alguém vai querer comer a Mago Mago? Acho que é só os amarelinhos que comem, mano. Não tem condição, não. A mera mera, o cara comeu tão fácil. Aê, esse cara aqui pegou, mano. Esse cara é esperto. Beleza. Acho que tem a chance deles pegarem, não tem. Mas, enfim. Ele pegou e, olha só, a gente não consegue acertar ele mais, velho. Isso aqui é ótimo pra gente tá contratando os caras pra nossa tripulação. E dar eles uma logueia, tá ligado? Porque aí não vai ser qualquer um que vai conseguir matar eles. Vai precisar de ter o haki. E isso só tinha visto na addon japonesa de One Piece, mano. E eu achei realmente muito interessante. Bom, eu não sei se isso só funciona com essas Akuma no Miss. Foi o que o criador testou. Inclusive, calma. Deixa eu dropar aqui uma dragon, mano. Deixa eu dropar aqui uma dragon aqui. Beleza. Dropar pra você. Pega aí, vê se você comeu a dragon. Acho que ele não vai comer. Acho que é só as logueias mesmo que tem na addon. Só a Mago Mago e a mera mera. Mas, enfim. Deixa eu colocar muitos tripulantes aqui perto. E é, eu acho que ele não vai funcionar porque é bem roubado, né, mano? Bem roubado. Mas então, já que eles não querem comer a dragon, eu como a dragon e prontinho, mano. Olha só, da hora, da hora demais. E aproveitar aqui, velho, e mostrar pra vocês que agora temos aqui o diamantezinho das Fruits. A gente consegue estar upando aqui a nossa Fruits, olha lá, subindo. Usando esse diamantinho, que no caso é pra quem tá gravando e tal. Mas, enfim. De qualquer forma, a gente consegue subir aqui o level também. E esse diamantinho aqui é muito top, mano. E, bom, com a dragon aqui a gente tem a forma completa dela, né, velho? E também temos aqui... Eita, quer ir agora pra mim usar a dragon? Eu tenho que voar, se eu não me engano, né, mano? Aê, prontinho. Usei a dragon e a gente virou aqui um dragãozão. Mas não é bem dragãozão que eu quero usar, não. Então, vamos desativar aqui e mudar pra forma híbrida, mano. Que é essa forma híbrida aqui. Muito da hora. E, olha só, a gente consegue segurar aqui os golpes. E, mano, dá-lhe em quem estiver na nossa frente, mano. O bagulho dá muito dano. É absurdo. E eu quero ver quem que tá com as logueias, mano. Tem gente com a logueia aqui? Tinha um cara que se jogou, né? Mas aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo acertar ele. Caraca, nem com isso, mano. Só se eu usar o haki mesmo que eu consigo acertar ele, ó. Mano, que da hora, velho. Será que ele consegue usar aqui poder, mano, em mim? Ai, sai pra lá. Sai pra lá, suas cor. Meu Deus, boy. Nossa senhora, tá. Vou finalizar ele aqui. E, por enquanto, tá de boa, mano. Por enquanto, tá de boa. Eu tô ali com meus 20 de HP. Eles não conseguiram arrancar muito o dano de mim, não. Nossa, o cara tem haki. Meu Deus. Meu Deus. Tá, calma. Não sei se ele conseguiu arrancar dano, mas enfim. Ele tem haki, mano. O cara é forte. Olha isso. Meu Deus. Que isso, mano. A treta tá hard aqui. O Capitão Pirata é forte, mano. Aí, pronto. Eu tenho ele. Ô, Melecudo. Não, esse aqui não é o Melecudo, não. Ele... Ah, eu não lembro qual que é a Comanumi desse cara, não, mano. Ele apareceu bem no inicinho de One Piece. Tipo, lá em Labassa, tá ligado? Mas, de qualquer forma, ele não vai peitar a Dragon nem fudendo, mano. Mano, nem se ele quisesse nascer de novo pra enfrentar a Dragon, ele conseguia me enfrentar aqui com esse poder, mano. Ai, olha. Você vê? Que... Que doéco? Isso aqui não é vale, não, mano. Tá mentirando. E o C? Sabe pra Lassa também? Não vale nada, não. Cara, isso tudo porque eu só queria ver se o cara conseguiu usar os poderes da Comanumi, tá ligado? É, mano. Descobri, véi. Ele usa. Que da hora, véi. Nossa senhora. Não. Não me matou, mas ele usa, véi. Que da hora. Então, eles também conseguem estar usando aí os poderes das Comanumi. Então, toma aí, meu parceiro. Vamos ver qual Comanumi é mais forte. Agora sim, véi. Não, ficou da hora. Ficou da hora. Eu curti, mano. Eu curti. Ficou muito top. E o cara vai botar fogo nisso aqui, mano. Sabe, vai embora. Bom, galera. Eu desisti. Esses Comanumi são muito ingratos, mano. Dei uma Comanumi mó forte pra eles. Eles já começaram a me atacar ali a fogo. Você até é doido. Mas eu vou embora. Quer saber disso, mas não, mano. Mas, bom. É isso. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, cara. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe. Deixa o like, se inscreve. E seja muito bem-vindo à família. Tamo junto. Forte abraço. E valeu. Falou. E foi isso. Tico.